Bom, no Sou, a proposta foi fazer um projeto que integrasse muito a rua, o verde da rua, a paisagem, com a área interna do edifício. Como se trata um projeto moderno, a gente quis dar uma pegada um pouco mais industrial para as áreas comuns. Então a gente explorou muito trabalhar com cimento, concreto, pedra, madeira, ferro, que são elementos que estão na paisagem urbana e que dão um ar moderno e descolado para o empreendimento. Como as áreas comuns são todas muito integradas, os ambientes são multifuncionais, a gente foi aplicando esses materiais em vários ambientes, ora brincando mais com a madeira, ora brincando mais com o metal, ora brincando mais com a pedra, mas todos os ambientes têm uma mesma identidade, todos eles conversam, tanto nas suas funções quanto nos seus acabamentos, no seu estilo. É possível que o morador, quando quer receber mais pessoas na sua casa, ele possa usufruir dos espaços de convivência, todos os espaços que estão no térreo, e na cobertura, para receber os seus convidados. A gente criou espaços para você receber o seu massagista, o seu personal, a pessoa que vai lavar o seu cachorrinho. A gente tem um espaço também muito bacana de lavanderias, com máquinas lavadoras e secadoras, um espaço super bacana, com bastante amplitude. Gente, é um empreendimento muito diferente, com um conceito muito moderno, uma coisa que atinge todas as faixas etárias, pessoal que tem a modernidade dentro de si, que está antenado. A gente pensou em áreas de lazer que as pessoas pudessem, que pudesse proporcionar esse encontro, essa oportunidade de convivência. Então, no Sol, além do térreo, que é equipado com todos os itens de lazer, que a gente vê por aí nos condomínios-clubes, a gente resolveu criar mais um pavimento inteirinho de lazer, de encontros, que é na cobertura. Então, na cobertura, a gente aproveitou para colocar a piscina, com mais exposição ao sol, com vista, com academia, com convivência. Então, para quê? Para todas as pessoas que morarem ali, criarem essa grande família dentro do empreendimento, tem essa oportunidade de se encontrar, de curtir, de estar junto, que é uma coisa que todos nós sentimos muita falta. Obrigado. Obrigado.